No tutorial de hoje eu quero te mostrar como fazer o efeito de raios em um tênis da Nike. É um desenho bem simples, mas que muitas pessoas têm dificuldades na hora de fazer esse tipo de efeito. Essa é uma técnica bem legal que você pode utilizar em diversos tipos de trabalhos e que vai realmente trazer um diferencial aí no seu estilo. E você vai ver que utilizando dessa técnica, desse efeito, você vai conseguir deixar os seus trabalhos muito mais elaborados e muito mais criativos. Então acompanhe esse vídeo e veja só como é bem simples realizar efeito de raio nos seus trabalhos utilizando a técnica da aerografia. Para a gente conseguir fazer um raio é bem simples. Primeiro a gente começa definindo um contorno bem próximo, não precisa ser linear e dessa forma a gente consegue criar aí o efeito. Eu vou fazer aqui e no final sempre termina com uma linha bem fininha. Depois você vem com uma certa distância criando uma certa iluminação. É um fade bem sutil que começa mais forte no começo. Depois de ter aplicado o branco, agora sim, nós vemos com o azul aplicando uma névoa bem fraquinha sobre o trabalho todo para dar o efeito. E aí agora a gente vai fazer uma definição maior, mais forte. Seguindo o mesmo processo, ó. Você não precisa seguir a mesma linha branca. E mais uma poeira de leves. Depois de ter aplicado o azul, agora vamos definir um pouco mais forte com o branco, ó. Bem no centro do azul. Não precisa ser contínuo para dar o efeito certo. E aí Aí depois que você finaliza, você vai ter um resultado parecido com esse aqui, ó. O efeito bem legal, ó. Do raio no tênis, ó. Agora você viu como é bem simples realizar o efeito de um raio nos seus tênis. É claro que cada uma dessas técnicas vai variar de superfície para superfície. Mas o mais importante que eu queria te apresentar é o contexto e como você faz o processo de pintura. Seguindo esse passo a passo, você vai conseguir aplicar esse efeito em qualquer tipo de trabalho, superfície. E vai conseguir deixar os seus desenhos muito mais elaborados, rico em detalhes. Então, aplica essas técnicas. Caso você venha a ter alguma dificuldade na aplicação, me diga aqui nos comentários. Assim eu vou conseguir preparar novos vídeos bem legais para te ajudar a executar essas técnicas com mais facilidade. E o mais importante, se você ainda não está inscrito aqui embaixo no canal, se inscreva, pois as próximas aulas são bem legais e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas para você ser o primeiro a receber essas aulas, você deve estar inscrito aqui no canal para ser notificado pelo YouTube. E assim você vai receber esse vídeo e vai conseguir sair na frente de todos os seus amigos realizando customizações como um artista profissional. Então, se você não quer perder essas aulas, é só se inscrever no canal no botão vermelho aqui embaixo. Nesse vídeo vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau.